Ela está pior. Talvez fosse melhor interná-la novamente. Internada no manicômio? Ela vai sofrer ainda mais? Aqui está entre amigos. Mas não é justo com você, Vera. O que é justo? Eu me dispus a cuidar dela até você ter um apartamento adequado. Mas ela fica furiosa com você. Faz ameaças. A Nair sabe cuidar dela muito bem e impede que ela se torne violenta em excesso. Eduardo, por que não aceita que a Alexandra seja cuidada pelo doutor Julian Henke? Eu não acredito em fenômenos espirituais. Vai contra a minha crença. Mas é da vida da Alexandra que estamos falando. Por favor, não seja tão rigoroso. Promete que... que vai pensar no assunto. Por que está me olhando deste jeito? Por que você não mostra os seus cabelos? Por que... é tão mais fácil usar turbante. É elegante e prático. Eu tenho saudade do tempo que eu vi os seus cabelos. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu quero saber das coisasirim. Eu posso. Alexandre, você está olhando? Tive saudades, olha, Mirna, eu trouxe um presente pra você. Um presente? Um noivo pra Doralice. Ô, meu irmão, onde vai? Está acontecendo alguma coisa. O meu cabelo, só cortou metade do meu cabelo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O que é isso? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ô, Seusvaldo, mas o que houve? O que houve? O que houve? Tão querendo pegar nossa casa? Eu vou junto, vamos. O que houve? O que houve? Ai, meu Deus. Dalila. Ô, Dalila. Ué? Eu estou muito enganado, Filó. Ô, Dalila saiu correndo. Eu acho que vai acontecer a maior confusão lá fora. Vamos ver, senhor? Não, não. Fique tomando conta da loja. Eu... Eu não gosto de confusão. É bom que essa questão seja resolvida de uma vez. Como a Cristina pediu. Sem a pensão, a Serena ficará lá mais longe do Rafael. E com certeza... Ganharia uns pontos com a Cristina. Ganharia uns pontos.